Usuários de telefones fixos realizarão chamadas a custo de ligação local para municípios próximos e com o mesmo código diária. Os valores de ligações entre fixos e móveis não mudarão. No Pará, 2,2 milhões de moradores da região metropolitana de Belém serão beneficiados. O Estado tem mais de 500 mil telefones fixos, 37 mil e 500 públicos e 6,5 milhões de telefones móveis. Em Belém, a população gostou do reajuste. Está sabendo que a partir de sábado vai ser mais barato ligar para Nanindê ou para a região metropolitana de Belém? É economia para a gente que luta no dia a dia. Em vez de gastar todo mês em crédito, às vezes em um mês a pessoa compra mais de tantos créditos. Nesse caso seria mais, economizava mais no bolso e muito melhor. Pode até ficar melhor, né? A mudança na tarifa foi publicada pela Anatel em janeiro deste ano. O consumidor poderá economizar até 33 centavos por ligação, valor da taxa de DDD de telefone fixo. Corrige um erro histórico, né? Você tem vizinhos, mais do que vizinhos, né? Em alguns municípios, como a região metropolitana de Belém, por exemplo, da qual você tem pessoas que moram em determinados municípios disso aí e trabalham em outra cidade. Então, com isso, deverá haver um fluxo maior de ligações em função do barateamento da tarifa na queda do DDD. E, consequentemente, o melhor serviço. E, consequentemente, o melhor serviço.